Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, o livro de orações para todas as graças. Por, Carolina Chagas. Em seu novo livro, Carolina Chagas apresenta um guia das orações para atingir qualquer tipo de graça. Com belas ilustrações, ele oferece mais de 50 prex para atingir todos os objetivos, agradecer e ter uma vida melhor. É fácil se sentir sobrecarregado ou pequeno diante dos problemas e das preocupações que surgem no cotidiano. proteção para a família, conquistas no trabalho ou apenas uma graça diária, quem nunca sentiu que precisava de uma força divina para enfrentar a realidade mundana. É tão fácil se deixar levar pela enormidade de problemas e obstáculos que surgem todos os dias. Encontre neste livro orações para obter proteção, resolver causas difíceis, conseguir emprego, receber iluminação, encontrar objetos, conquistar todo tipo de graça. Até a próxima!